Fala galera, Myconsoft na área hoje Com uma dor no peito Uma coisa assim Inexplicável, vamos dizer assim Hoje as coisas aconteceram de uma maneira que eu não esperava É complicado falar isso assim na câmera Eu estou feliz por vocês aqui Terem vindo no canal E estão comentando, estão pedindo para eu ter cuidado Estão curtindo os vídeos, estou gostando demais A gente vai continuar com o canal Pode ficar despreocupado Mas eu vim aqui hoje Para avisar para vocês Que hoje eu não vou conseguir fazer gameplay Uma pessoa Muito querida Da minha família Faleceu hoje Às 9 horas da manhã Eu estou Eu estou assim Triste Mas eu sei que Ela está em um lugar melhor Eu sei que ela está em um lugar melhor Eu sei que Deus está cuidando dela onde que ela estiver Eu quero agradecer todo mundo aí que está No canal sempre Eu estou sempre pedindo salve Hoje eu não respondi Hoje eu não respondi nenhum comentário Mas não foi Não foi pelo fato de De que eu não estou tendo tempo Eu gosto muito quando vocês comentem Eu comento junto Só que hoje Só que hoje O dia Começou meio Baqueoso Está baqueado A minha avó Faleceu hoje Por volta das 9 horas da manhã E Eu senti A obrigação De trazer para vocês Esse vídeo Para explicar para vocês O porquê Que não está acontecendo Nenhum tipo de comentário Hoje Não está fácil Minha avó Era uma pessoa Muito querida Na minha família Muito querida Para mim E Fica difícil Gente Fazer gameplay Hoje Fica Peço para vocês Perdão Peço para vocês Que me perdoem Mas está Está difícil Está difícil Fazer gameplay Hoje Amanhã Pode sim Ter uma gameplay Bacana Né É Mais tranquila Mas eu acho Que hoje É complicado Eu peço Desculpa A vocês Eu ia mandar Estar aqui vendo Esse vídeo Mas eu precisava Dar uma explicação Para vocês Então É Muito obrigado A todos Não esqueça Se gostou De um canal De um vídeo De gameplay Compartilha Se inscreve Vocês Que me dão Força Para estar Aqui Fazendo Esses vídeos Tá bom Tamo junto É Nós Tchau 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 Tchau, tchau.